Confira os destaques do portal Real Time 1 desta segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Foro de governadores alerta para infiltração bolsonarista nas PMs. Augusto Aras responderá perguntas de internautas durante sabatina. Na economia, litro da gasolina pode chegar a R$ 6,20 no Amazonas. E sindicato atribui alta ao livre mercado. Quer trabalhar? 259 vagas de emprego estão abertas em Manaus. Na editoria dia-a-dia, aulas 100% presenciais são retomadas nas escolas estaduais de Manaus. Ciclovia na Ponta Negra pode sair como resultado de parceria com o Exército. Veja também, Brasil tem 152 milhões de pessoas com acesso à internet. Essas e outras notícias, acesse realtime1.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho